Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o artigo 37 da Constituição Federal. Quero falar sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele está inaugurando obras que foram iniciadas por seus antecessores, por Lula, por Dilma, e nisso está fazendo muito bem, porque ele cumpre uma premissa da Constituição que, inclusive, era usada antes da reeleição como argumento pelos senhores prefeitos, governadores e presidentes da República. Porque não é apenas um argumento, é uma obrigação legal devido ser um princípio constitucional. Antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, a história é a seguinte. Diz o artigo 37 da Constituição Federal que o governante deve agir com responsabilidade frente à causa pública. Ele deve ter zelo pelo que é de interesse do povo. É sua grande obrigação fazer o que é certo. E o presidente Jair Bolsonaro tem dado continuidade a várias ações que foram iniciadas nos governos Lula e Dilma. Governos que foram marcados pela corrupção. Por que é que o dinheiro não resultava benéfico para o povo? Não resultava benéfico porque havia desvios desses recursos para alimentar a insaciável base aliada. Essa história de governabilidade que aconteceu depois da redemocratização com a Constituição de 1988, mas isso já vem mesmo do período de redemocratização. E acho até que nos governos militares eu não tenho plena certeza, porque não acompanhei de perto, era uma criança. Li muito sobre isso, ainda não consegui identificar um fato específico. Mas o que eu sei é que esse negócio de governabilidade não tem nenhum sentido, não tem nenhuma razão de ser. Dizia um grande filósofo político do século XIX, que foi responsável pela reunificação dos países lá da Alemanha, que era o marechal Otto von Bismarck. Sua afirmação é que deve haver um partido governando e outro partido vigiando. Não pode haver somente um partido, porque isso é ditadura, porque isso é ausência completa de democracia. E foi isso que o PT fez. Tentou corromper todos os partidos, todos os movimentos da sociedade brasileira, em benefício de sua causa, que era a corrupção. E aí você rompe com um princípio fundamental do sistema democrático, que é um partido governando e outro partido vigiando, como dizia lá no século XIX, e vem sendo usado nas grandes democracias do mundo, com o resultado que todos conhecem, desenvolvimento econômico, social, cultural. No Brasil é toda essa celeuma de partidos que se juntam em torno dos governantes, alegando necessidade de governabilidade. Ora, não é para ninguém ficar inimigo. Não é que os políticos, porque militam em determinado grupamento partidário, ideológico, eles devam ser inimigos. Ulisses Guimarães dizia o seguinte, quem briga são as ideias. Os homens devem se unir para produzir resultados. E no caso da política, resultados positivos para a sociedade. O presidente faz muito bem. O artigo 36 da Constituição Federal, ele estabelece em primeiro lugar que todo governante deve dar continuidade às obras do outro governante. Onde é que está escrito isso? Está escrito no princípio da impessoalidade administrativa. A coisa pública deve ser tratada com impessoalidade. Então não se justifica que um determinado governo tenha iniciado uma obra, vou dar um exemplo aqui, a transposição das águas do Rio São Francisco, e o outro governo só porque há adversários. Não, isso aqui nós vamos colocar embaixo dos panos, vamos colocar, varrer para debaixo do tapete, e vamos trabalhar única e exclusivamente agora novas obras. Desse jeito o país não anda, desse jeito as coisas não acontecem. Nós não teremos absolutamente nunca qualquer tipo de desenvolvimento. E lá existe um princípio que é até difundido pelos órgãos de fiscalização e de controle da coisa pública, de transparência, que é o princípio chamado LIMPE, que é exatamente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então os governos devem agir dessa maneira. Devem agir, primeiro de tudo, com legalidade. Devem agir com impessoalidade, que é isso que o presidente está fazendo, dando continuidade às obras de transposição que visam levar a água do Rio São Francisco, que é um rio perene, que é um rio que corta uma grande região do Brasil e corta praticamente a maior parte dos estados brasileiros, mas que fica muito longe de outros centros regionais que sofrem, que padecem com os efeitos da seca. Então o presidente está fazendo correto. A obra foi iniciada, não foi concluída, porque o dinheiro não deu, ele estava utilizando o dinheiro para pagar a contratação de deputados, senadores, a compra de voto dos chamados vaqueiros de voto no desertão chamado, que ainda existe em grande quantidade, e isso é profundamente lamentável. Os nossos políticos se vendem para quem está no governo, isso é ruim para a democracia, mas é ruim principalmente para as obras públicas, porque na medida em que o governo retira dinheiro para comprar os políticos, ele deixa de atribuir o dinheiro na obra que tanto precisa e que tanto necessita. Então, cumprir o que é necessário, o que é determinante, o que é princípio constitucional, é obrigação de todo e qualquer governante. Está aí o presidente da República dando cumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal, e eu que sou contra a reeleição de políticos, acho até que esse instituto da reeleição deveria ser banido. Talvez o presidente trate disso oportunamente, eu já ouvi até várias manifestações de que ele pretende ser candidato à reeleição, eu acredito que não precisa de reeleição de ninguém. O que precisa é cumprir o artigo 37, o que precisa é dar continuidade às ações administrativas dos governantes anteriores, levando-se em conta o princípio da impessoalidade, da legalidade, da transparência, da moralidade, da publicidade, da eficiência, levando-se em conta todos esses princípios, certamente nós teremos governos que dispensam essa questão reeleitoral. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.